Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá querida, seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Você está na Rede Boas Novas, a maior TV cristã do Brasil e a maior produtora de conteúdo cristão da América Latina. Estamos há 24 anos no ar transmitindo Jesus e você é a principal razão de estarmos aqui. Que prazer e que honra saber que você ligou a sua TV e me permitiu entrar na sua casa hoje para bater um papo muito especial sobre a importância, o valor do educador. E que bom saber que você aí também quer bater esse papo com a gente, porque você tem um lugar, uma cadeira, um espaço aqui no nosso sofá garantido e reservado sempre. Eu sou Tereza Gomes e que prazer, mais uma vez, bater esse papo com você. E aqui pra conversar comigo hoje sobre o valor do educador, eu tenho Beatriz Cabral, que é psicopedagoga e diretora da Ginástica do Cérebro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Bom dia, mais uma vez. Também, Kelly Dianne, que é diretora do CODA Conservatório de Dança e está também se pós-graduando em Dança e Consciência Corporal. Seja bem-vinda. Olá, obrigada, um prazer. Na música, mas também já está muito mais do que convidada para bater o papo com a gente, Tatiana Henrique. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer todo mês estar aqui. Fala um pouco pra gente como é que está aí a correria louca de músico, que a gente sabe que não é fácil, né? Cada dia em um lugar, tendo que compor, tendo que gravar. Conta um pouco pra gente. Olha, é uma correria grande, viu? Mas Deus tem abençoado, Deus tem abençoado o ministério. A gente tem ido em vários lugares levar a palavra de Deus, que é o mais importante, né? De tudo isso é honrar a Deus e adorar a Deus acima de todas as coisas. Quanto tempo aí já na música? Olha, na música, profissionalmente, vai fazer cinco anos que eu estou profissionalmente. Já é um tempinho já, né? Já é um tempo, já é um tempo. Legal, mas antes da gente ouvir a voz da Tatiana, eu queria chamar você, como eu sempre faço no início do nosso programa, a participar do Espaço Feminino. Já disse pra vocês que a principal razão de a gente estar aqui é por causa de você. A gente conta com a sua participação, com a sua sugestão de tema, com a sua receita. Se de repente você quer aprender a fazer um prato e gostaria de aprender aqui no Espaço Feminino, sua pergunta, você faz o Espaço Feminino ser variado e bonito do jeito que é. Participe com a gente no nosso e-mail, é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. Nosso site, www.boasnovas.tv. Se você prefere mandar sua sugestão por WhatsApp, anota o número aí, código 21-981-510069, código 21-981-510069. Você encontra boasnovas no Face, no Instagram, aplicativos para Android ou iOS, canal do YouTube, www.boasnovas.tv.com, barra boasnovas oficial, lá daqui a pouco você assiste esse programa na íntegra, bem como toda a grade de programação da Rede Boas Novas. O Espaço Feminino só está no ar durante só uma horinha, mas o resto do dia a gente encontra você lá nas redes sociais. Vai ser um prazer interagir com você lá também. Então a gente termina esse bloco já com música, música Além dos Limites, da Tatiana Henriquez. O Espaço é todo seu, estamos ansiosos para ouvir você cantar. Não posso mais ficar aqui, sozinho Há tanto pra fazer, não dá pra esperar, eu tenho que agir O tempo vai passar, a igreja vai subir, não vou ficar aqui Não dá pra esperar, não vou me levantar, a Deus vou adorar Eu quero ir além dos meus limites, além do meu eu, esvaziar de mim mesmo Quero viver o sobrenatural, ninguém ser mais de Deus Quero viver o sobrenatural, ninguém ser mais de Deus Já não vivo pra mim mesmo, mas Cristo vive em mim Não posso mais ficar aqui, sozinho Há tanto pra fazer, não dá pra esperar, não tenho que agir O tempo vai passar, a igreja vai subir, não vou ficar aqui Não dá pra esperar, eu vou me levantar, a Deus vou adorar Eu quero ir além dos meus limites, além do meu eu, esvaziar de mim mesmo Quero viver o sobrenatural Quero viver o sobrenatural, ninguém ser mais de Deus Quero viver o sobrenatural, ninguém ser mais de Deus Já não vivo pra mim mesmo Eu quero ir além dos meus limites, além do meu eu, esvaziar de mim mesmo Quero viver o sobrenatural, ninguém ser mais de Deus Já não tempo pra mim mesmo Mas que sou o que me pediu Eu quero vir além dos meus infinites Além do meu erro Desafiar de mim mesmo Quero viver sobrenatural Encher mais de Deus Já não tempo pra mim mesmo Mas que sou o que me pediu Em mim Em mim Estamos de volta com o Espaço Feminino Hoje falando sobre o valor do educador Se você ligou sua TV agora Eu estou falando aqui com a Beatriz Cabral Com a Kelly Diane Com a Tatiana e Riques Já são minhas amigas Já estamos na intimidade O valor do educador Eu acho que a melhor pergunta é Qual a importância de um profissional de ensino Qual é o valor desse educador pra sociedade Bem, eu creio que A escola É o meio É onde se passa o conhecimento sistematizado A gente aprende o tempo todo A gente já nasce aprendendo O bebê quando nasce aprende a respirar Então a gente já nasce aprendendo Fazendo aprendizado Construindo aprendizado Mas a escola, a academia É o lugar onde a gente Passa o conhecimento sistematizado E o valor da escola Entre, além dessa questão do conhecimento sistematizado Que precisa ser passado A formação holística do ser humano A formação completa A questão de gerar empatia De criar conceitos Então, acho que o valor da... Toda É E a escola de dança tem que complementar Com certeza Não só o ensino acadêmico Mas também na escola de dança Você também aprende esses valores Esses valores holísticos Como você está dizendo A gente tem que trabalhar sempre em união É verdade Para transformar a mentalidade dos nossos alunos De forma crítica, reflexiva A gente não dá só uma aula de balé Ensinando só o que é um plié Ensinando os valores que ele precisa ter Com o corpo deles Proteger o corpo O valor dele com o outro Eu sempre digo que o mais importante não é dançar O mais importante é você se conectar com o outro É isso aí A gente dançar junto é muito importante Então, a gente tem até um... Às vezes, quando a gente tem uma apresentação Aconteceu uma segunda situação da criança Ela tinha que fazer uma perna E ela desequilibrou E a amiga dela, em vez de fazer Ao invés de ela fazer o movimento que ela tinha que fazer A pose final Ela preferiu ajudar a amiga Que bacana E isso é um valor que provavelmente foi passado dentro de sala E é uma criança que você vê que vai ter um diferencial no mundo É isso aí É, eu acho isso aí que tu falou muito interessante Porque a gente... Uns dias desses eu fiz um programa sobre a terceirização infantil E a gente nota muito isso, né? Os pais já não têm mais tempo para estar com as crianças E aí acaba que as escolas... Não é o papel das escolas Mas acaba que as escolas estão tendo que ensinar o que em casa as crianças não estão aprendendo É porque não ficam em casa, na verdade, né? É o que você falou Estão terceirizando a educação da criança E aí colocam a criança de manhã na escola À tarde vai para a escola de dança Depois vai para o curso de inglês Depois vai para a ginástica do cérebro E aí a criança, ela passa aprendendo Acaba tendo... Passando para a gente, né? Essa responsabilidade A gente acaba ficando com esse papel também De criar valores, conceitos, é verdade Às vezes, numa escola de dança A criança fica três, quatro horas Ela faz três, quatro aulas Então fica muito tempo com o professor E às vezes em casa Ela passa em casa com os pais Uma hora, às vezes no final do dia Uma hora acordada, né? Uma hora acordada, já com sono Então é bem importante que a gente esteja Sempre conectado também aos pais, aos responsáveis É verdade E que a gente possa sempre fazer essa troca Para que a gente tenha o melhor resultado possível Ainda bem que os valores que vocês passam são bons, né? Porque olha o potencial que isso tem Tanto para bem quanto para mal, né? E aí a gente vê, infelizmente, a situação no nosso país Onde os educadores são... Não diria os menos valorizados, mas está lá perto, né? É isso aí, é um dos menos valorizados E aí a gente bota a educação dos nossos filhos Na costa de alguém que não é valorizado Por ninguém Nem pelo aluno, muitas vezes, né? Porque é o seu respeito E aí depois que é convidado o professor, alguma coisa O negócio é feio Não está fácil não, gente A gente faz um pouquinho em pouquinho Tentando mudar essa mentalidade, né? Que bom que estamos aqui hoje falando sobre isso E para tentar abrir a mente das pessoas Recebo muitas perguntas que a gente lança o tema, né? Aproveitando, já que eu falei de perguntas Se você tiver alguma pergunta sobre esse tema Vai mandando aí que ainda dá tempo da gente ler A relação educadora-aluno Deve ser estabelecida com autoridade Ou liberdade Ou equilíbrio, se possível? O equilíbrio entre os dois É uma pergunta boa, né? O professor, ele tem autoridade, sim Ele deve ter A gente até trouxe uma das professoras lá do CODA E ela tem uma frase muito engraçada A tia Leila sabe sobre todas as coisas Ela fala, claro, ela não sabe sobre todas as coisas Mas na hora em que ela vai passar para uma criança Você é rosa, você é azul Tem sempre aquela briga Eu quero rosa, eu quero azul E ela sempre explica que ela que sabe Que naquele momento Por que a outra é rosa? Por que eu não sou rosa? Por que? Mas é muito importante também essa liberdade Senão a gente cria robôs Nós não criamos pessoas pensantes, né? E um corpo deve ser pensante Mas para um corpo ser pensante Eu preciso trabalhar o intelecto desse aluno O cognitivo desse aluno Tem uma francesa, Julia Biliarte Ela fundou uma escola há mais de 100 anos Trouxe essa escola para o Brasil também E ela falava da educação Tem que ser feita com bondade e firmeza A gente não pode esquecer que limites são necessários E muitas das vezes, como a gente estava falando anteriormente Essa criança fica fora de casa o dia todo Então onde ela vai aprender o limite Onde ela vai aprender onde termina o direito dela E começa o direito do outro Acaba sendo no espaço de dança Dentro da escola No curso de inglês E aí Eu acho que a discussão não pode ficar entre liberdade e autoridade Mas como você falou O equilíbrio, né? Como a Julia fala Bondade com firmeza A gente tem que ter a empatia A gente tem que ter carinho A gente tem que ensinar o amor Até para cativar esse aluno Exatamente Para conquistar ele, né? Porque criança precisa de limite O limite é necessário É um aprendizado, né? Porque a vida impõe limites, né? A gente tem que saber como se portar Criança, adolescente, adulto Todo mundo precisa Exatamente, é Então a gente tem que saber como se portar A hora de calar A hora de falar E... Isso através de uma autoridade Hoje nós chegamos aqui E nós tivemos o tempo certo de nos sentar Exatamente O tempo certo de ouvir O tempo certo de falar Isso a gente tem que trabalhar desde pequeno Então quando a minha mãe dizia Você fica quietinha Quando você for na casa, né? Do vizinho Então você fica quietinha Quem nunca, né? Quem nunca É verdade Quem nunca ouviu Quem nunca falou Se a gente oferece alguma coisa Não aceita nada E você... Ok Mas eu acho que isso também vai muito de casa Eu, por exemplo Todo dia Quando eu deixo a minha filha na escola Eu falo Filha, você obedece A professora E na minha ausência Quando eu estou trabalhando Que a minha sogra fica com a minha filha Que o meu marido fica Eu falo Pai, eu não preciso dizer nada Mas se a minha mãe Minha sogra está em casa Ou minha mãe Eu falo Minha filha Se a vovó está em casa com você Ela é a autoridade A vovó que manda O que ela disser Porque chega assim A vovó diz uma coisa Ah, mas a minha mãe diz isso Não É a vovó que manda quando voltar em casa Porque senão Ainda mais vovó Porque passa por cima, né? É, não, a vovó é difícil Se não for perfeito Que seja respeito É isso É, você precisa trazer esse respeito Até um cordel Que uma pessoa fez Numeração lá no espetáculo da minha escola Ele falou sobre esse cordel Falava sobre isso Se não for perfeito Que seja respeito Então você já está avisando O seu, né? Já está falando para o seu filho Olha, cuidado Eu acho que quando a gente dá Essa orientação para a criança Não precisa se usar de autoridade em aula É verdade Em sala de aula Quando a criança já sabe Já foi ensinada É, eu acho que a palavra é essa Respeito, né? Quando não há reconhecimento E valorização do profissional Como buscar incentivo Para continuar atuando na profissão? Eu acho que foi algum professor Que fez essa pergunta, né? Eu estava lendo um texto Do Rubens Alves E eu acho que é alegria A alegria da gente fazer Aquilo que a gente ama É isso aí Porque num país Onde os educadores Não são tão valorizados Se a gente pelo menos Fizer aquilo que a gente ama Com afinco Ele diz nesse texto Que os professores deveriam Quando fossem perguntados Quem você é? Sou um pastor da alegria Mas os alunos é que Tem que atestar isso A gente tem que Através dos nossos grandes exemplos Dos nossos bons exemplos Não posso querer que um aluno Não posso exigir que ele chegue no horário Se eu, como professora e educadora Eu não chego Então eu não passo esse bom exemplo para ele Isso é bem importante Então acho que alegria de viver A alegria de trabalhar A alegria de fazer todo dia o seu melhor É isso aí Eu acho que todo Nessa realidade brasileira Onde o professor não é valorizado E não digo da valorização financeira Eu digo da valorização Em geral Em geral Social Então o valor não é valorizado O professor não é valorizado Ele não é respeitado Ele acaba escolhendo essa profissão Por uma questão de amor mesmo E quando vocês fazem essa escolha por amor Você traz essa alegria para o seu trabalho Como você colocou E eu acho que também O lugar onde você O espaço onde você está trabalhando Ainda que a sociedade não valorize Que o governo não valorize o teu trabalho Que essa valorização financeira não chegue Mas de repente o espaço onde você trabalha Te valoriza Te valoriza Investe em você como profissional Te escuta Porque quem é que está Na lida com as crianças É o professor Não é o diretor O diretor Ele está lá atrás A equipe pedagógica pode fazer muitos planejamentos Mas é o professor que está na lida com o aluno Então ouvir esse profissional Vou trazer o exemplo do código O exemplo de dança E o professor de dança Ele dá dança Então em algum momento ele fica vazio Então ele precisa se nutrir Então os nossos professores no quadro Eles podem fazer as aulas dos outros professores Isso também é uma forma da gente investir Nesse professor Nesse profissional Que às vezes está sem ideia Ou está passando por um momento difícil E então ele aprende com outro profissional Pelo menos ali a gente tenta manter essa troca E com cursos que também muitas vezes Nós tentamos levar os nossos professores Já foi para a minha próxima pergunta Os nomes são muito interessantes Ginástica do cérebro Acho super instigante Conservatório de dança também Acho muito legal Eu queria entender um pouco Como é que funciona Porque conservatório de dança E ginástica do cérebro Tem educadores ali Baseado neles Então eu queria entender um pouco De como funciona cada um deles O conservatório de dança É uma escola de dança Que forma profissionais Também de dança Mas também nós agregamos valores Para todas as pessoas que estão ali procurando Às vezes só como atividade física Muitas pessoas chegam São todas as cidades Não, todas as cidades Nós temos alunos de um ano e meio A 85 anos Nós temos uma aluna de balé clássico Da professora Natália Que até está aqui Ela é uma das nossas alunas Assim, né Mais velhas Que ela está no balé Ela já foi balerina clássica E hoje em dia ela faz ponta Então ela adora as aulas Como a gente tem crianças De um ano e meio Numa aula chamada Que a gente tem uma aula chamada Estimulação para crianças Estimulação da dança para crianças Então a gente trabalha ali Muita psicometricidade As adolescentes Nós trabalhamos esses valores Do social O corpo Que é muito importante Fortalecer Essa fase Que fica muito na internet Cada vez os adolescentes Estão mais se fechando Então chegam com aquela postura E aí É tão bonita É bonito você ver No final do ano Um aluno mais aberto Falando Com uma postura Bonita Os pais comentam isso com a gente Quantos pais falam para a gente Que as crianças chegam na escola Vão começar a iniciar Os pequenininhos E eles estão totalmente diferentes Diferentes de às vezes Uma criança que não faz dança Porque às vezes tem criança Que começa na dança Antes da escola acadêmica Bacana Então os pais relatam isso Que eles estão diferentes Que eles estão mais sociáveis Soltos até Mais soltos Exatamente Isso é bem legal Lá na ginástica do cérebro A gente faz um trabalho De estimulação neuronal Porque cada conhecimento Cada construção de conhecimento Que você faz É um bracinho de um neurônio Que se estica Para se encontrar Com outro bracinho de um neurônio E fazer uma sinapse Que é a construção do conhecimento Se você não estimula Esse cérebro Se você não tira Esse cérebro Da zona de conforto dele Você não vai ter Essas conexões feitas Em grande quantidade E se você não tem Essa quantidade Essa variedade De conexões neurais Você não tem Um preparo Para a vida Então lá a gente faz Atividades Que vão estimular O raciocínio lógico Memorização Concentração Atenção E aí assim Ninguém Planejamento Organização São as funções executivas Cerebrais Que são as vias De aprendizagem Então é ideal Para a criança Que está em fase De desenvolvimento Até para adultos Idosos Que essas habilidades Vão sendo perdidas Ao longo dos anos E também a gente vê Muitos idosos Que quando param De fazer alguma coisa É quando se entrega Enquanto está lá Fazendo alguma coisa Dançando Às vezes Ela fala uma frase Parece ser Não ter sentido Mas tem todo sentido Ela falando da avó dela Que ela tem que Que ela fica em casa Do lado dela Para a avó cortar O bife Ela tem que cortar Tem que cortar O que ela diz Quando você para De fazer uma coisa Você para de fazer É isso aí Então todos os dias Ela fica ali Com toda a paciência Do mundo Para que ela continue Cortando o bife dela É porque as conexões Elas precisam ser reforçadas Como uma árvore Quando ela cresce Ela cresce com um galinho fino Na medida que ela vai Recebendo o estímulo Do sol Da água Ela vai reforçando O galho dela E aí A mesma coisa São com os aprendizados Então assim Quando esse idoso Deixar de cortar o bife dele Aquela conexão neural Vai enfraquecer E ele vai perder A habilidade motora Para outras coisas Enfim Então Imagina dançar Ele vai precisar De tantas sinapses O corpo inteiro Isso que eu ia falar Porque a gente tem neurônio No corpo todo Não vai envelhecer nunca Ai adorei Mulher gostou de ouvir Isso Fonte da juventude Mulheres A gente vai para mais um break E já já voltamos Com mais espaço feminino Vamos lá Que vocês vão ver E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto